Fala nação Celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzerense para cruzerense onde a de cara nós vamos debater aqui as reclamações do Hulk no último clássico a galera do programa Alteroso Esporte expôs a chatura do Hulk como esse cara é insuportável como o hábito não expulsou o Hulk por tanta reclamação ele simplesmente reclama que o hábito dá as costas para ele todas as vezes mas o Hulk se for parar a partida para ouvir o Hulk todas as vezes que ele reclama não tem jogo, não tem como ter jogo e esse foi um dos debates da galera do programa Alteroso Esporte nesta tarde e eu separei aqui para vocês os principais recortes do Gão, do Fael que defendeu a penalidade em cima do Hulk do próprio Toledinho e também da Nadine que é uma ex-árbitra que está analisando os atuais atos de futebol antes de colocarmos aqui na tela eu vou pedir que deixem aqui o seu gostei e que também se inscrevam no nosso canal contamos demais com o apoio de cada um de vocês mas nesse lance, nesse caso, ele foi muito coerente, Nadine sabe por quê? Porque ele segurou um pouco realmente os cartões entendendo como você mesma falou que era um jogo diferente, um jogo à parte ele percebeu que o jogo ficaria um pouco mais pegado então ele não deu esse cartão como também não deu determinados cartões também para a equipe atleticana e só mesmo numa condição de uma reclamação mais assintosa e numa falta mais assim realmente quando o cara abdicou de jogar que ele realmente resolveu manifestar esse cartão eu não me lembro se foi o cartão do Arana ou do Lemos que deu a sensação que ele quis equilibrar já dei dois cartões para o Cruzeiro vou equilibrar com um cartão aqui uma falta boba para o Atlético então deveria ter dado o cartão sim eu não concordo com isso de tempo de jogo se é um lance que o Hulk parte para cima do goleiro ali cara a cara e para o Hulk é para amarelo com um minuto de jogo ou com 50 de segundo tempo não acho não, acho que ele foi bem na partida e o senhor vai administrar bem essa condição de cartão porque senão ele coloca o jogo também numa situação em que ele perde o controle ô Nadine, o Hulk contaminou o Fael aqui agora tudo é culpa da arbitragem não, pelo contrário, eu vou falar isso já já daqui a pouco vamos mostrar a indignação do Hulk agora vamos ainda tocar muito no assunto Hulk mas tem um lance que o Hulk pede pênalti eu queria saber se ele tem razão ou não pode rodar aí era pênalti? foi pênalti Nadine? esse talvez foi o lance mais polêmico do jogo a gente pode analisar ali o posicionamento do árbitro, ele estava bem posicionado ele faz a questão que o Marcelo Ney que toca na bola e depois tem um contato com o Hulk e o posicionamento da perna do Hulk ele tenta proteger a bola mas ele joga a perna direita em direção ao seu adversário que está disputando a bola ele trisca na bola e depois não tem como remover aquele contato é um lance de fato de interpretação mas na minha opinião eu não marcaria pênalti também nesse lance por entender que o Hulk ele coloca a perna direita para proteger a bola ele também não toca na bola e o Marcelo acaba tocando na bola e depois tendo contato com o Hulk eu entendo como contato normal de jogo toca primeiro na bola que eu nunca vou entender no futebol porque você pode tocar primeiro na bola e depois tirar o adversário de jogo do combate o Hulk não consegue continuar na jogada disputando a bola porque tem uma tesoura na perna dele mas Nadine, se existe uma mínima dúvida o VAR não deveria chamar o Felipe Fernandes para uma análise no vídeo? mas não tem dúvida a questão é a seguinte ele pode tocar na bola primeiro e se ele fizer algum movimento adicional que seria o que? levantar a perna ou de fato travar a perna do Hulk aí sim mesmo ele tocando na bola primeiro seria um lance de infração mas ele não faz nenhum movimento adicional e o movimento do Hulk de levar a perna dele também em direção ao seu adversário mesmo porque ele também vai tentar disputar a bola ele acaba... o adversário em risco aí você embarca o pênalti nesse caso jogada absolutamente normal o jogador do Cruzeiro só combate a bola não há nenhum contato perigoso e nem com uso excessivo da força então nada a ser marcado e nesse caso o VAR nem sequer deve ser acionado e se ele aciona o juiz é porque é de uma má intenção terrível terrível não tem nada nesse lance tá arrumando é chifre em cabeça de cavalo errou no cartão e errou não ir no VAR pelo menos pra analisar isso e o Atlético continua chorando por algo que não é nada não é nada eu tô no meio do caminho aqui eu tinha ficado em dúvida mas a Nadine foi muito preciso olha como que o Hulk joga a perna dele pra frente pra cavar o pênalti pra cavar o pênalti tá muito claro isso na hora que ele vê que ele vai perder o lance ele põe a perna no meio das pernas do jogador do Cruzeiro não foi nada mas não foi nada mesmo Felipe foi impecável no clássico gente a Nadine já tá de volta aqui com a gente como o Felipe ele teve a visão clara do lance ele faz o gestual que toca na bola ele viu de fato o que aconteceu o ato de vídeo só poderia chamar se tivesse algo diferente da narrativa do ato por exemplo, se o ato de vídeo visse que não tocou em momento algum na bola e o ato está fazendo o gesto de que ele toca na bola daí sim o ato poderia interferir e recomendar a revisão do lance como na narrativa do ato foi o que aconteceu ele toca na bola ele segue a interpretação do ato em campo até porque o ato de vídeo é para erro claro e ali a interpretação do ato foi de que ele toca na bola e depois tem um contato normal de jogo então o que o ato falou para o ato de vídeo é super importante para ter a intervenção ou não aí Nadine, nós já estamos em alguns lances de reclamação do Hulk é o árbitro que é arrogante ou chega um ponto que a fama precede aí o Hulk e o arbitragem já pode chegar com alguma restrição aí ao tamanho de reclamações, Nadine? essa atitude do árbitro é justamente para não mostrar o cartão amarelo para o Hulk porque se ele reclama de forma persistente toda a marcação de falta ele vai receber o cartão amarelo mesmo que ele seja educado na maneira de reclamar a gente sempre fala na arbitragem para não deixar aquela rodinha de jogadores em cima do árbitro o Hulk está reclamando que ele é o capitão e ele pode fazer isso mas ele não pode fazer isso o tempo inteiro em toda a marcação do árbitro o árbitro tem que explicar para ele o porquê está marcando aquela falta ou deixando de marcar essa atitude do árbitro já marcar e sair de perto do jogador é justamente para evitar mostrar o cartão amarelo por reclamação então ali isso é uma orientação não é somente o Felipe Fernandes que fez isso mas os árbitros costumam fazer isso para evitar esse tipo de conflito de ficar mostrando cartão amarelo para os jogadores por reclamação então isso é uma atitude de arbitragem de forma geral para evitar cartão o árbitro marca a falta e já sai correndo das costas sim para o jogador para evitar que ele fique ali reclamando de forma persistente com a arbitragem eu acho que tem lances isolados em que realmente existem dois pesos duas medidas eu usei de exemplo o Lucas Silva no último jogo que atravessa o campo andando o árbitro não amarelo e com o Hulk aconteceu de ser amarelado em situação semelhante eu acho que o abraçadeiro de capitão não deveria estar com o Hulk ele realmente às vezes peca pelo excesso incomodando também os atleticanos e o que eu falo para o torcedor atleticano e para o time do Galo e para o próprio Hulk é o Galo é um time que foi prejudicado historicamente em diversas situações ele sai lá da beirada, vai lá falar com o juiz falta no meio, ele sai do ataque, vai lá aí é nele, aí falta, aí falta nele é, aí não é falta, ele vai reclamando é o tempo todo, do primeiro minuto até o tempo de acréscimo é o Hulk na cabeça do juiz blá blá blá, blá blá blá, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que e por aí vai, chega uma hora que taia o sangue do juiz, meu amigo, taia o sangue ele é um baita de um jogador, é um monstro não tem que discutir sobre o Hulk, sobre qualidade mas o tanto que ele fala, ele quer apitar o jogo o tempo inteiro e quando ele perde, o resultado sai desfavorável é sempre em cima da arbitragem que ele coloca então você me desculpa, Fael mas o Cruzeiro mereceu, merecia no primeiro tempo até perder e no segundo tempo foi para cima e o Hulk é um baita de um jogador, mas um péssimo perdedor e sempre coloca a culpa na arbitragem e se ele ficar pitando o jogo todo, só vai ficar tomando cartão amarelo mesmo que a gente vai ver aqui na semana que vem, ah, o juiz aí perde, ah, o juiz é sempre o mesmo papo, bicho abrindo mais uma gaveta do sarcófago, então nenhum clube do Brasil chora a arbitragem, principalmente regional mais do que o Cruzeiro o senhor Itaí Machado falava que a Federação Atlânticana o outro presidente da Marra todo mundo agora te falar coisa da arbitragem, a imprensa a polícia aí, a torcida aí, Minas Gerais vai, vai, vai foi muito bem a gente critica muito os atos mineiros às vezes mas tem que elogiar, ele soube levar esse jogo não, esse pênalti, é chifre cabeça de cavalo que esses caras estão arrumando, só teve nada nesse lance aí me ajuda aí, velho eu peço que se eu estivesse trabalhando ainda eu com certeza no rádio falaria para o árbitro a mesma coisa marca a falta e sai para evitar esse tipo de reclamação e para evitar um monte de cartão no jogo então isso de fato é algo que a equipe de arbitragem trabalha junto é uma orientação passada para o árbitro mesmo de marcar a falta e já sair para o jogo seguir rapidamente e evitar esse tipo de reclamação de cartão por reclamação mas agora a gente tem que saber também o árbitro, o Felipe, foi bem nesse jogo na minha opinião mas o jogo da volta parece que a arbitragem vai ser de fora eu queria também saber a opinião de vocês agora família eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho se gostou deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal fica com o meu grande abraço fica com Deus e até a próxima fui!